Casi 2700 Partindo aqui para o parque Olha esse visual Que espetáculo Oito e meia da manhã Espetáculo E atrás da torre vamos entrar no parque E ali um relógio de sol só que está desligado Quer sacar uma fotografia desde aqui? Si Que beleza Esquenta as canelas Não cinco minutos porque merece la pena É ver toda a correda Pequeno trecho a pé aqui para esquentar As canelitas Esquerda Puta Puta Esquerda São túmulos então Descobertos pelos arqueólogos E era Gente que vivia De la caza e agricultura Estou caros Estou comprando no marco Estou a ver Estou a ver Estou acertando Estou a ver Estou a ver Estou a ver Estou a ver Aqui é uma cerca que divide Cantabria e Astúria. Bacana demais. Lobo muito. Quando vamos sair depois, há muito louco. Espetáculo de vizinhos ali. O bicho comum aqui na redondeza, o fotógrafo. Espetacular. Espetacular, meu. Nosso pneu furou ali, mas está sob controle. E essas pedras, acredito que rolam lá de cima com a geleira, quando tem gelo aí. Olha, espetáculo. Maravilha. Outro bicho aqui, fotógrafo. Mais um visual maravilhoso. Isso é um pobo? Três vizinhos. Um pobo de Cantabria. Como é que tem nome? Três vizinhos. Três vizinhos. É de Cantabria É de Cantabria É de Cantabria É de Cantabria